Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e esse vídeo aqui é mais uma Atualização do cartão de crédito neon que segue fazendo os seus aumentos de limite e também Liberando a função crédito para quem não tem bom pessoal se você não é uma daquelas pessoas que Cancelou cartão de crédito neon ou a conta corrente da neon pode ser que essa tenha chegado a sua vez Quem sabe aí você ser um desses contemplados dessas pessoas que eles vem aí liberando esses aumentos de Limite ou até mesmo essa função crédito porque que eu disse isso é simples é porque tem muitas pessoas Que abriram é a conta neon empolgada por o que outras pessoas acabam falando porque tem pessoas que dizem Ah eu fui aprovado e foi fácil demais aí acaba empolgando outras pessoas acabam fazendo abertura Delas achando que é a coisa mais simples do mundo ser aprovado no cartão de crédito do neon e eu tenho A minha convicção que esse cartão de crédito é um dos cartões de crédito mais complicados que tem de De você conseguir ser aprovado junto com o cartão de crédito do Banco Inter esses dois para mim são os Mais complicados que tem de você conseguir ser aprovado mas tirando essa parte aí do complicado o Que acontece é que muita gente quando se depara com essa dificuldade de conseguir ser aprovado nessa conta Às vezes até só na conta e às vezes na questão da função crédito o que é que faz acaba cancelando em outras Em outras palavras metendo aí o facão no cartão como muita gente gosta de fazer essa comparação e aí O que acontece recentemente a gente viu pessoas que já cancelaram a conta consegui um cartão de crédito Só que infelizmente como eles não permite que você reative ou reabra uma outra conta você acaba perdendo Essa oportunidade só que para aquelas pessoas que não cancelou teve aí a paciência que por mais que não Utilize deixou lá jogado em uma gaveta e assim manteve a conta pode ser que agora essas pessoas estejam sendo Aí contempladas ou tenha mais possibilidade de conseguir ser aprovado agora nesse cartão tendo em vista que tem Gente que está falando que está ganhando aumento de limite como vocês podem conferir por esses prints aqui e também Tem pessoas ganhando acesso à função crédito desse cartão aí eu te pergunto você faz parte de qual time no time Dos que cancelaram a conta porque não aguentava mais esperar por uma função crédito ou você faz parte do time Dos que foram aprovados recentemente na função crédito ou ganhou um aumento de limite deixa aqui abaixo no campo Dos comentários e vamos conversar a respeito de mais esse assunto que é os aumentos e as liberações dessas funções Crédito para alguns desses clientes que tiveram a paciência de esperar e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.